A gente fala agora sobre a sessão de ontem da Câmara Municipal, porque durante a sessão de ontem foi aprovados alguns projetos, tá gente? A sessão desta terça-feira foi marcada pela aprovação de projetos de lei de autoria do Executivo e também do Legislativo. Um dos projetos aprovados é que autoriza a Prefeitura de Três Lagoas a fazer com que a PAE, autorizar a PAE, continuar explorando o terminal rodoviário aqui de Três Lagoas. Vamos acompanhar a reportagem. Um dos projetos aprovados é o que autoriza o município a firmar termo de contribuição com a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes Regional da Costa Leste para a realização do Motoshow. Perfeitamente, sessão hoje bastante produtiva, nós aprovamos um projeto oriundo do Executivo que destina recursos para que a Brasel possa promover o Motoshow, esse ano na sua vigésima edição. Outro projeto aprovado autoriza o Poder Executivo a firmar termo de concessão de uso não onerosa com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a PAE de Três Lagoas. E a sessão de uso para aquele espaço todo da rodoviária é um recurso significativo que todo mês a PAE recebe, numa média de 30, 50 mil reais. E isso é muito importante, porque a PAE dispensa comentários, é uma instituição que merece toda a nossa atenção, nossa credibilidade. Inclusive, estou em reuniões várias vezes motivadas para que a gente possa conseguir, junto com o prefeito que tem essa sensibilidade, atrair mais recursos. Mas o projeto em si hoje foi para que a PAE continue tendo a sessão daquele espaço e com aquele espaço ela possa angariar recursos para que seja mantida a instituição. É um recurso que ajuda? Ajuda muito, porque, como eu falei, de 30, 50 mil reais por mês, a prefeitura dá essa chancela para a PAE e estava se encerrando o contrato. Então, justamente por conta disso, eu pedi a inclusão na pauta e o regime de urgência desse projeto, que também foi acompanhado por unanimidade dos vereadores. Ainda na sessão desta terça-feira, os vereadores aprovaram também projetos que alteram o regimento interno da Câmara Municipal. Nós já estamos travando alguns debates há algum tempo aqui na Câmara, em virtude de algumas situações do regimento interno da nossa lei orgânica, que são dúbias ou que já perderam a eficácia. Em virtude disso, a gente fez um estudo e, no início do ano, encaminhamos esse projeto aqui na Câmara, que está tramitando desde fevereiro, justamente para que nós possamos fazer algumas alterações que são necessárias para o bom andamento dos trabalhos legislativos, seja do regimento interno ou seja da lei orgânica. E hoje, seguindo toda a tramitação, passado todos esses meses, dando oportunidade, inclusive, para os vereadores se manifestarem, nós aprovamos, em primeiro turno, esses dois projetos bastante importantes que vão ajudar, conforme eu disse, no trabalho do Legislativo. E aí E aí